Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Eu tava na base e mandei mensagem E falei pra ela que hoje a noite tem baile E chegando lá, eu passei por ela Ao sacar das notas ela liberou a xereca E depois do baile te faço um convite Pra terminar a noite lá na minha suíte Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Vai sentar, vai sentar, vai sentando na piroca Vai se entorno na piroca Vai se entorno na piroca Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Eu tava na base e mandei mensagem E falei pra ela que hoje a noite tem baile E chegando lá, eu passei por ela Ao sacar das notas ela liberou a xereca E depois do baile te faço um convite Pra terminar a noite lá na minha suíte Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca Passou lá em casa, não tem dia, não tem hora E depois de um tempo vai sentando na piroca DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas